e hoje nós vamos fazer sabão é aqui nesse balde se eu uso um balde grande de plástico eu coloquei dois litros de água e agora eu acrescentei um quilo de soda soda 99% depois eu vou colocar na descrição do vídeo você mexe e deixa derreter tá tem que derreter bem porque ela é de cavaco né agora eu acrescentei dois litros de óleo óleo de cozinha usado tá e agora estou acrescentando dois litros de álcool algo de posto o álcool comum não use o álcool aditivado porque o álcool aditivado vai vai estragar o seu sabão tá bom então aí nós vamos mexer com esse cabo de vassoura aí ó vai subir isso aí nem sempre sobe mas hoje subiu então você tem que usar um balde grande porque se esse balde fosse menor um pouquinho aí eu já ia derramar então agora tá vendo tá até fervendo nós vamos mexer novamente porque a gente tem que ficar mexendo essa mistura aí até ela saponificar o que é saponificar até ela começar a virar sabão você pode ver aí ó que está criando uma assim uma pelezinha por cima né olha aí você vai mexendo mexendo e ele vai criando essa 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 uma camadinha assim diferente né vai virando sabão e vai mexendo mas se você continuar mexendo aí direto aí vai virar pedra então você vai mexendo até que começa a virar sabão vou mostrar pra você o ponto certo gente quando você for mexer com isso aqui você tem que usar óculos de segurança você tem que usar um calçado fechado uma calça comprida uma luva tá bom porque você e também uma máscara porque isso solta um gás que esse gás aí ele é prejudicial à saúde ele queima e também você tem que ver pra não cair nada dessa dessa mistura em você tá sempre tem um vinagre por perto porque se por acaso cai alguma gota em você você já põe um vinagre em cima que vai cortar o efeito tá vendo aí como que já tá virando sabão as vezes ele muda de cor mas enquanto não criar essa essa nata zinha e por cima essa mata aí ó tá vendo que eu tô mostrando pra você a hora que cria essa nata e já tá no ponto aqui no tanquinho eu coloquei já um pouco de água e liguei o tanquinho porque agora nós vamos despejar essa mistura no tanquinho tá vamos misturar vamos colocar no tanquinho pra poder facilitar né porque senão se você não tiver o tanquinho você vai misturar isso na mão mas você vai ficar muito tempo misturando pra ficar bom e eu vou acrescentar água aí eu vou ligar a água do tanquinho e vou deixar cair água e até chegar no ponto de 50 litros de água completar 50 litros ou você mede também né se você não tem a base tá vendo como já virou sabão tá no sabão bem só que aí ele tá bem grosso né então nós vamos colocar 50 litros não bate por muito tempo que se não vira muita espuma mas aí já tá no ponto você bate um tempinho para misturar se você ficar batendo batendo vira muita espuma e agora eu vou guardar no tambor vou mostrar para vocês aqui já tô no outro dia mostrando para vocês como que o sabão ficou olha que sabão maravilhoso é muito bom para lavar você pode lavar qualquer tipo de roupa não vai descorar sua roupa sabe não vai estragar agora vamos fazer o teste da espuma aqui eu tô usando só o tanquinho ficou com restante o restinho de sabão no fundo bem pouquinho porque meu marido ergueu esse tanquinho despejou tudo no tambor e deixou só sujo né de sabão aí agora eu coloquei água olha como que espuma se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no nosso canal um abraço até o nosso próximo vídeo um abraço até o nosso próximo vídeo